Vem de longe Diz-me, diz-me minha mãe Se algum dia fui criança Não me lembro de ninguém Diz-me, diz-me minha mãe Se algum dia fui criança De onde vai, em onde vão Caminhos de duro chão Que só os meus pés conhecem Decreto de sofrimento Proibindo ao pensamento Os sonhos que me apetecem Decreto de sofrimento Proibindo ao pensamento Os sonhos que me apetecem Se mudaram por brinquedo Caminhos de sombra e medo Não terei sido criança Vem de longe De tão longe Esta solidão de longe Nenhuma memória alcança Vem de longe De tão longe Esta solidão de longe Nenhuma memória alcança O que é essa solidão? Eu não sei casal Certo de sofrimento